Bom dia a todos, bom dia a todas. Agradeço a presença de todos nessa sessão de seminários, é a nossa segunda sessão de apresentação de trabalhos, referente ao primeiro seminário de Iniciação Científica, Tecnológica e Inovação da UFR. Agradeço muito a participação dos discentes, dos docentes aqui presentes. Estamos encerrando a palestra de Iniciação Científica na outra sala, então alguns discentes e docentes ainda estão ingressando, mas já de início agradeço a todos que enviaram seus resumos de Iniciação Científica, os trabalhos muito bem executados, a gravação dos vídeos e diante dessa limitação de tempo e de equipe, nós fizemos um sorteio dos trabalhos que serão apresentados hoje nas modalidades VIC, PIBIC, PIBIT, AF e PIBIT. Agradeço também as agências de fomento, ao CNPq, a FAPMAT e a UFR pelo financiamento das Bolsas de Iniciação Científica e também agradeço muito a participação dos alunos discentes, voluntários na execução desses trabalhos, tá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês o sorteio, como foi realizado o sorteio dos trabalhos de Iniciação Científica e, posteriormente, cada um dos trabalhos será executado, tá? Ao final da apresentação dos trabalhos, mas até mesmo ao longo dessas apresentações, vocês podem colocar no chat as perguntas que forem direcionadas para os autores, mas ao final haverá um tempo para que vocês possam fazer as perguntas, tirar alguma curiosidade em relação aos trabalhos apresentados. E aí, eu vou abrir para que os palestrantes, os autores em si, possam conversar com vocês, tirar essas dúvidas. Agradeço também a toda a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa, a própria IGP, agradeço a nossa Pró-Reitora, a professora Edna, a coordenadora de pesquisa, a professora Magda, a professora Aniela, gerente de Iniciação Científica, que logo vão ingressar aqui na sala conosco, tá? Então, alguém tem alguma pergunta no início? Por enquanto, não? Então, eu vou iniciar, vou compartilhar minha tela com vocês e vou iniciar a apresentação do sorteio dos trabalhos. Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos iniciar o sorteio dos trabalhos que serão apresentados nesta sessão, que é direcionada aos trabalhos de iniciação científica das modalidades PIBIC, AF, PIBIT, AF, PIBIT, PIB, VIC e VIT. Lembrando que nós vamos fazer o sorteio daqueles trabalhos que serão apresentados por conta da nossa restrição de tempo e para proceder com esse sorteio, vamos fazê-lo direcionado para cada instituto, para cada área, mantendo as proporções que já foram divulgadas, de modo que trabalhos que representam cada área sejam apresentados. Então, nós vamos iniciar o nosso sorteio com os trabalhos do ICAT. Então, já temos aqui o filtro para todos os trabalhos dentro dessas modalidades que eu citei e pela nossa proporção serão sorteados oito trabalhos. Então, eu vou selecionar aqui os números que se referem a esses trabalhos e vamos proceder com o sorteio. Então, serão sorteados os oito trabalhos dentre aqui o que nós temos. Então, fazendo o sorteio, pronto, já temos os números dos trabalhos sorteados. Vamos observar agora os autores e os títulos. Então, o primeiro trabalho é o trabalho da Bárbara Souza da Silva e da professora Carla Heloísa Avelino Cabral, cujo título é Adubação nitrogenada altera a massa de forragem do capim marandu no período seco. Então, primeiro trabalho sorteado. Segundo trabalho sorteado. Os autores são Kedeco e professora Denise, cujo título é Intervalo entre a desfolha do capim Tanzânia e a adubação nitrogenada de manutenção. Segundo trabalho, vamos para o terceiro trabalho sorteado. O terceiro trabalho sorteado é da Ana Caroline Carvalho de Oliveira e do professor Tony José Araújo da Silva. E o título é Sistema de Baixo Custo para Coleta Automática de Dados Agrometeorológicos. Próximo trabalho sorteado. É o trabalho da Juliane Farias Ribeiro de Abreu e do professor Salomão, cujo título é Seleção de Risóbio com Potencial Biotecnológico para a Produção de Inoculante Biológico Fase 1. Próximo trabalho sorteado. Trabalho da Aline Martins Araújo e do professor Carlos Eduardo Evelino Cabral, cujo título é Aplicativo Pastejar. Estimativa da massa de forragem de pânico máximo por meio da altura do dócil. Próximo trabalho. Trabalho da Keliane Pereira dos Santos e do professor Tony José de Araújo. Desenvolvimento de um contador automático de baixo custo para a variação física de sementes. O penúltimo trabalho sorteado. É do Paulo Henrique Guimarães da Silva e do professor Carlos Eduardo Avelino Cabral, cujo título é Qual deve ser o intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do capim BRS e PIPORAM? E por fim, o último trabalho sorteado, correspondente ao ICAT, é o trabalho da Stephanie Teodoro e da professora Edna Maria Bonfim, cujo título é Desenvolvimento de um Sistema de Irrigação Automatizada com Controle e Monitoramento Remoto utilizando tecnologia IOT de baixo custo. Então, fizemos sorteio aqui para a primeira área, correspondente a oito trabalhos. Agora, vamos fazer o sorteio para aqueles trabalhos correspondentes ao ICHS. Temos todos aqui pelo quantitativo e de acordo com a porcentagem que nós já divulgamos. Vamos sortear três trabalhos. Então, aqui tem a seleção de todos os trabalhos. Vamos aqui sortear três. Colocando aqui para sortear. Pronto, temos os três trabalhos que serão apresentados. Vamos observar os autores e o título. Então, o primeiro trabalho é o trabalho do Cairo Oliveira Fialho e da professora Alice de Carvalho, cujo título é As Estéticas dos Caboclos no Candomblé de Quetu. Vamos observar o próximo trabalho sorteado. Próximo trabalho é do Carlos Roberto de Rezende Júnior e da professora Rosana Maria Santana Cotrim, cujo título é Criações Lexicais e Ensino da Língua Portuguesa. Apontamentos e reflexões sobre a aplicabilidade e desenvolvimento da competência lexical no livro didático. E, por fim, o último trabalho sorteado é da Tainara Alves dos Santos e da professora Paula Faustino Sampaio, cujo título é Estado da Arte, Práticas, Rituais de Mulheres Indígenas Voltadas à Saúde Sexual e Reprodutivo. Então, esses são os três trabalhos do ICHS que serão apresentados. Agora, vamos fazer o sorteio para os trabalhos da Faculdade de Ciências da Saúde. Pelos nossos cálculos também serão sorteados três trabalhos. Então, já fizemos aqui o filtro e vamos agora fazer o sorteio. Então, vamos copiar todos os números e faremos agora o sorteio por meio da plataforma. Então, três trabalhos. Temos já os três trabalhos. Vamos agora observar os autores e o título. Então, o primeiro trabalho é da Carolina Norreine Henrique Dias, João Gabriel Guimarães Luz e Amanda Gabriela de Carvalho. E o título é Diferenciais Intraurbanos Relacionados à Distribuição Espacial da Hanseníase em Rundonópolis, Mato Grosso, Brasil. O segundo trabalho é da Natália do Santos Belo e da professora Juliana Helena, e cujo título é Condições de Saúde, Alterações de Crescimento, Desenvolvimento e Intervenções de Tratamento em Crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus. E, por fim, o último trabalho. Da Ana Maria Alves de Paula e da professora Juliana Helena Chaves Pavone, cujo título é Inquérito Soro Epidemiológico de Anticorpos contra o Zika Vírus em Pacientes Suspeitos. Certo, agora já observamos os três trabalhos sorteados para a Faculdade de Ciências da Saúde, e agora vamos sortear mais um último trabalho que corresponde ao ISEM, pelos nossos cálculos. Temos três trabalhos, será sorteado um trabalho. Então, temos aqui, vamos copiar o número e vamos fazer o sorteio. O trabalho sorteado já está aqui, vamos identificar os autores e o título. Bom, os autores, Viviane Marques Mendonça e a professora Simone Maria Louverde Oliveira, e o título do trabalho é Feitos da Heterogeneidade Ambiental, do Espaço e do Tempo na Distribuição dos Grupos Funcionais do Fitoplancton no Pantanal. Então, com isso, temos já sorteados os 15 trabalhos que serão apresentados nessa sessão. Uma boa sessão a todos. Bom dia a todos, os que recém ingressaram. Bom dia, bom dia a professora Edna, bom dia a professora Magda, professora Niela. Muito bom contar com a presença de vocês aqui. E reforçando que esses resumos que foram sorteados vão ser apresentados agora na sessão. Os que não foram sorteados, eles vão constar numa playlist lá no nosso canal do YouTube, na própria GP, e nós vamos divulgar posteriormente. Os autores que, por alguma razão, não queiram ou não possam deixar os seus resumos disponíveis no canal do YouTube, por favor, entre em contato com a Gerência de Iniciação Científica. Agora, eu vou passar a palavra para a professora Niela, para que ela possa nos ajudar nessa condução. Novamente, lembrando que os trabalhos aqui aprovados se referem a essas bolsas de iniciação científica, inovação, empreendedorismo. Agradecemos a todos os orientadores aqui presentes, a todos os discentes que estão aqui presentes, que vão estar conosco durante essa sessão de apresentação de trabalhos. E agradeço novamente as agências de fomento, que nos auxiliam aí, ano após ano, nesses ciclos de bolsa. Então, ao CNPq, novamente, à FAPEMAT e à UFR. Professora Niela, muito obrigada pela presença. Agora é contigo. Obrigada, professora Niela. Ressalto a importância de todos permanecer na sessão de apresentação. Ao final, nós disponibilizaremos uma lista de presença, né, para o nosso controle interno. E ressalto também, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito dos trabalhos que serão exibidos, vocês podem deixar no chat, quando sobrar um tempinho, né, no final da nossa sessão, nós podemos direcionar as perguntas para os autores, certo? Então, agora nós iniciaremos a exibição dos trabalhos que foram sorteados conforme a exibição do sorteio que já foi feita. O primeiro trabalho que será apresentado é o trabalho da dissente Viviane Marques Mendonça, orientada pela professora Simone Maria Louverde Oliveira. O título do trabalho é Efeitos da Heterogeneidade Ambiental do Espaço e do Tempo na Distribuição dos Grupos Funcionais do Fitoplâncton no Pantanal. Olá, meu nome é Viviane Marques Mendonça, minha professora orientadora é a doutora Simone Maria Louverde Oliveira. O meu trabalho é intitulado como Efeitos da Heterogeneidade Ambiental do Espaço e do Tempo na Distribuição dos Grupos Funcionais do Fitoplâncton no Pantanal. Bom, a comunidade fitoplânctonica é conhecida por ser os produtores primários dos ambientes aquáticos, mas essa comunidade pode se moldar através de vários fatores ambientais. Além disso, nos ambientes de planilha inundação, essa comunidade é regida principalmente pelo expulso de água. Com isso, o objetivo do meu trabalho é descrever a biodiversidade fitoplânctonica e analisar os efeitos da variabilidade ambiental do espaço e do tempo na seleção de habitats de distribuição dos grupos funcionais do fitoplâncton. A minha área de estudo foi na planilha inundação do alto rio Paraguai, mais basicamente no rio Paraguai e Bracim, e as coletas foram realizadas em dezembro de 2020 a janeiro de 2021, no período de águas altas, e totalizaram 13 pontos em três sistemas distintos. Para a coleta qualitativa foi utilizada uma rede e quantitativa pela passagem de frasco pela subsuperfície e também foi coletado dados das variáveis ambientais. Para a abundância, foi utilizado o método de sedimentação de utermol. Para o biol volume, a aproximação de forma geométrica de Hiller-Brande. E para os grupos funcionais, foi utilizado os grupos de Reynolds. As análises das variáveis ambientais foi utilizado o programa R. Bom, os sistemas apresentaram-se ligeiramente ácidos, com a boa oxigenação, e a temperatura e a condutividade similar em todos os pontos. As formas nitrogenadas se mostraram bem elevadas em todos os pontos, principalmente no P0. A turbidez, material e suspensão, o amônio e o ortofosfato foram maiores no semilótico, e o fósforo total definiu esses sistemas como eutróficos. Já na análise da PCA, nós percebemos que o P0, o P1 e o P7 estiveram relacionados com as variáveis químicas, enquanto que o T2 esteve relacionado principalmente com a condutividade. Nós identificamos 486 táxons distribuídos em 11 classes taxonômicas, riqueza representada principalmente pela classe das bacilar e ofícias, com 122 táxons, representando 25% dessa riqueza total. Na densidade, o ponto que apresentou o maior valor foi o ponto T3, com 735 divididos por ml. E, novamente, a classe bacilar e ofícia apresentou a maior abundância. Já no biovolume, outro ponto lógico apresentou o maior valor, no ponto T2. Diferentemente, foi representado pelas cianobactérias, representando 40% do biovolume total. Bom, com isso, nós identificamos 14 grupos funcionais, 4 deles em ambientes lógicos, 9 deles em sistemas semilóticos e 12 deles em sistemas lênticos. Nos sistemas lênticos, nós tivemos as diatomácias como grupo principal de predição. Já no semilótico, nós tivemos um grupo exclusivo. Além disso, o grupo principal de predição foram as cianobactérias. E nos sistemas lênticos, nós tivemos 4 grupos funcionais exclusivos. E as euglenóides como principal grupo de predição. Com isso, nós podemos concluir que o período de águas altas não teve influência direta nas variáveis relacionadas à disponibilidade de nutrientes. E, consequentemente, esses ambientes foram caracterizados de formas distintas. Então, os sistemas lógicos foram caracterizados com bom fluxo de água, com baixas condições de luz e deficiência de carbono. Já nos sistemas semilóticos, foram caracterizados como locais rasos, misturados e com altas concentrações de nutrientes. E nos sistemas lênticos, como lagos rasos, mesotróficos e com alta quantidade de material orgânico. Muito obrigada. Bom, o próximo trabalho a ser apresentado é da adicente Natália dos Santos Belo, orientada pela professora Juliana Helena Chaves Pavone. O título do trabalho é Condições de Saúde, Alterações de Crescimento, Desenvolvimento e Intervenções de Tratamento em Crianças com Síndrome Congênita do Zika Vírus. Olá, meu nome é Natália Belo, sou acadêmica de medicina. E hoje eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi na iniciação científica. A minha pesquisa é sobre as condições de saúde, alterações de crescimento e desenvolvimento e intervenções de tratamento em crianças com síndrome congênita do Zika Vírus. E foi sob supervisão da professora doutora Juliana Helena Chaves Pavone. Em relação à minha pesquisa, como introdução, o Brasil foi um país que foi muito afetado pela epidemia causada pelo Zika Vírus. E então houve a descoberta da associação dos casos de microcefalia que aumentaram no ano de 2015 em neonatos após a infecção de gestantes por conta do Zika Vírus. E houve a descoberta então de uma síndrome, uma nova síndrome, a síndrome congênita do Zika Vírus que levam ao cometimento multissistêmico que pode resultar em microcefalia e várias outras anormalidades neurológicas e motoras. Em vista disso, o objetivo geral do meu estudo foi avaliar a relação das condições de saúde ao nascer com as alterações de crescimento e desenvolvimento apresentadas pelas crianças com diagnóstico de síndrome congênita do Zika Vírus. E os objetivos específicos foram a caracterização retrospectiva das condições de saúde das crianças ao nascer, das alterações de crescimento e desenvolvimento até os 60 meses e das intervenções de tratamento também para a melhora do desenvolvimento e para a melhoria da qualidade de vida das crianças. A metodologia foi delineada com base em um estudo descritivo e retrospectivo por meio da avaliação de casos de crianças que apresentaram suspeito ou confirmação da síndrome congênita do Zika Vírus e foram notificados de 2015 até 2018. A coleta de dados foi por meio de consulta de prontuário das crianças e da caderneta de saúde da criança, além de algumas entrevistas com cuidadores e avaliação das crianças participantes. As variáveis que foram avaliadas incluíram os dados antropométricos, clínicos, dados de desenvolvimento neuropsicomotor e histórico de intervenções terapêuticas também. Os resultados encontraram, então, foram com base na coleta de dados de 12 crianças no total, sendo que 33% eram do sexo feminino e 66% do masculino. E no período neonatal, a mediana do perímetro cefálico foi de 29,6 centímetros, com uma variação de 27 até 34 centímetros, sendo que 75% das crianças, então, elas apresentaram o diagnóstico de microcefalia no período pós-parto. As alterações clínicas mais frequentes foram anemia e icterícia, em 33% e 41% dos casos, respectivamente, e 83% dessas crianças apresentavam alterações em exames de imagem, principalmente alterações neurológicas. Quanto ao crescimento e desenvolvimento, os principais achados foram dificuldade na postura e sustentação, em todos os casos, reflexos anômalos, em 83%, espasticidade, em 66%, o tônus muscular alterado, também em 60% dos casos, alteração no ganho de peso, que, no caso, estava reduzido ou ausente, em 66% dos pacientes, e atrasam o desenvolvimento geral, também, tanto cognitivo quanto motor, em 60% dos participantes. As intervenções terapêuticas que foram registradas e foram relatadas incluíram, principalmente, fisioterapia, suporte alimentar por meio de sonda, uso de suplementos ou gastrostomia, e terapias farmacológicas voltadas para epilepsia, para o controle de epilepsia e controle de infecções recorrentes, principalmente de vias aéreas. Então, concluiu-se com esse estudo que as alterações antropométricas e clínicas apresentadas no período neonatal pelas crianças foram múltiplas, além da microcefalia, e concordaram com a literatura nacional. Os achados em relação ao crescimento e desenvolvimento demonstraram um atraso na maioria dos casos, mas não foi possível fazer uma associação entre a condição de nascimento e as alterações no crescimento e desenvolvimento atuais, devido ao reduzido tamanho da amostra e as limitações nas coletas de dados. Obrigada e até mais. O próximo trabalho a ser apresentado é da aluna Ana Maria Alves de Paula, orientada pela professora Juliana Helena Chaves Pavoni, com o título Inquérito Soro Epidemiológico de Anticorpos contra o Zika Vírus em Pacientes Suspeitos. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Maria, este trabalho é da apresentação do Inquérito Soro Epidemiológico de Anticorpos contra o Zika Vírus em Pacientes Suspeitos, e eu sou orientada pela professora Juliana Helena Chaves Pavoni. Inicialmente, falar um pouquinho sobre a doença, o Zika Vírus, ele é transmitido principalmente pela Aedes aegypti e pela Aedes albopictus, mas também ocorre a transmissão materno-fetal, via sexual e via amamentação. 80% das pessoas desenvolvem alguma forma assintomática de doença, mas existe uma associação entre o Zika e a síndrome neurológica. Com relação aos objetivos, o principal objetivo é manter um perfil epidemiológico desinfectado pelo Zika Vírus no município de Rondonópolis. Com relação aos métodos, foi usado o teste ELISA do material da Eurimune, e aí nós fizemos o teste IgG e IgM. Para obter os resultados de IgM, nós dividimos o valor de absorvância de cada amostra pelo calibrador. Para obter os resultados de IgG, nós fizemos gráficos relacionando a absorvância pela concentração. Com relação aos resultados, das 179 amostras, 10,6% foram IgM positivo, 55,8% foram IgG positivo, 33,6% foram não reagentes para IgG e IgM. Esse gráfico representa esses dados. Com relação aos dados especificamente do IgM, 31,5% eram de mulheres, 42,1% homens, e 5 fichas de notificação, ou seja, 26,3%, não havia designação do sexo biológico do indivíduo. Com relação à fecha etária, a média de 25,64 anos. A principal manifestação clínica foi o RAGE. Com relação ao IgG, 41% do sexo feminino, 18% do sexo masculino, 41% sem dados a respeito do sexo biológico. Média 38 anos, a principal manifestação clínica foi a hipertermia. Existem 10 amostras de IgM e IgG positivas, e isso pode ser resultado de uma intersecção na produção dos dois anticorpos, ou apresentar uma reação cruzada no que se refere ao IgG. É importante ressaltar que, mesmo na sorologia evidenciando o IgG e IgM positivo, não pode se afirmar efetivamente que houve uma contaminação por zika vírus por conta da contaminação cruzada. Com relação à conclusão, a proporção de IgG positivo foi bem maior do que IgM positivo, e a sintomatologia pode indicar que o RAGE ocorre em fase mais precoce da doença, mas para a sua afirmação, seria necessário fazer um teste molecular. É que tal referenciar o bibliográfico? Obrigada. Segue e-mail e telefone. O próximo trabalho a ser apresentado são das discentes Carolina Lohane Henrique Dias, Amanda Gabriela de Carvalho, orientadas pelo professor João Gabriel Guimarães Luz. O título do trabalho é o seguinte. Diferenciais intra-urbanos relacionados à distribuição espacial da Hanseníase em Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil. Meu nome é Carolina Dias e vou apresentar o trabalho intitulado Diferenciais intra-urbanos relacionados à distribuição espacial da Hanseníase em Rondonópolis, Mato Grosso, Brasil, sob orientação do professor João Gabriel. O município Mato Grosso de Rondonópolis é uma área hiperendêmica para Hanseníase que carece de estudos. Os objetivos foi analisar a distribuição espacial da Hanseníase no âmbito dos bairros de Rondonópolis e investigar características socioeconômicas e estruturais correlacionadas a essa distribuição. Na metodologia, foram incluídos todos os casos de Hanseníase referentes a residentes do município, os notificados entre 2011 e 2017. Os casos foram agrupados segundo o bairro de residência e para cada bairro foram determinados os seguintes indicadores. Os indicadores foram mapeados e ajustados pelo estimador visível em pílpico local e a existência de classes espaciais no âmbito dos bairros foi investigada pela estatística espacial SCA. A correlação entre os coeficientes ajustados em indicadores socioeconômicos e estruturais dos bairros extraídos do último censo demográfico foi verificada pelo coeficiente de Spino. Entre 2011 e 2017, Rondonópolis registrou 909 novos casos de Hanseníase. Entre os casos novos na população geral, o coeficiente de detecção acumulada foi de 60,63 casos por 100 mil habitantes e os coeficientes brutos por bairro variaram de 0 a 714 e apresentaram uma distribuição social heterogênea. Os maiores valores se concentraram nos bairros periféricos e foram encontrados classes de alto risco nas regiões norte e noroeste. Os coeficientes ajustados tiveram menor amplitude e correlacionaram-se positivamente com o número médio de habitantes por domicílio e porcentagem de domicílio sem banheiro e correlacionaram-se negativamente com o rendimento nominal médio mensal de alfabetização e porcentagem de domicílio sem esgotamento sanitário. A população de 0 a 14 anos foi 7,15% do total de casos e teve um coeficiente de detecção acumulada de 18,50 casos por 100 mil habitantes. No âmbito dos bairros, esse coeficiente variou entre 16 e 893 casos por 100 mil habitantes e os maiores valores foram observados na região norte, oeste e central. Na região noroeste, foi identificado um cluster de alto risco e os coeficientes ajustados oscilaram entre 0 e 484 casos. Correlacionaram-se positivamente com o número de médio de habitantes por domicílio, porcentagem de domicílio sem banheiro e porcentagem de domicílio com abastecimento de água. Correlações negativas foram identificadas com o rendimento nominal médio mensal, porcentagem de alfabetização e porcentagem de domicílio sem esgotamento sanitário. Em relação aos casos com grau 2 de incapacidade física, eles foram a 3,85% dos casos e teve um coeficiente de detecção acumulada de 60,63 casos. O indicador variou amplamente entre os bairros de 0 a 74 casos, sendo os maiores valores observados na região norte. Foi identificado um cluster de baixo risco na zona central do município e os coeficientes suavizados atingiram um pico de 74 casos por 100 mil habitantes. As demais correlações foram semelhantes às dos outros indicadores. Conclui-se que, no âmbito dos bairros de Rondonópolis, a Hansenias apresentou distribuição espacial heterogênea, periférica e correlacionada com a precariedade socioeconômica e estrutural. O próximo trabalho a ser apresentado é do dissente Cairo Oliveira Fialho, orientado pela professora Alice de Carvalho Lino Lesse, com o título As Estéticas dos Caboclos no Candomblé de Quetu. Olá, eu sou Cairo Oliveira Fialho, em conjunto com a professora doutora Alice de Carvalho Lino Lesse, faço parte do projeto de pesquisa na modalidade VIC, intitulado As Estéticas dos Caboclos no Candomblé Queto, Vozes de Resistência. A pesquisa é realizada no Ilê Heró, Pará, ao Fá, Odea, Cheia, Jainã, uma casa de Candomblé Queto, no município de Rondonópolis, estado de Mato Grosso, liderada pela Ialorixá Márcia Cristina de Jesus Moura, iniciada para Oxum, há 20 anos, e Fábio de Jesus Moura, iniciada a Oxóssi, há 19 anos. A pesquisa é sobre os caboclos no terreiro de Candomblé, onde há um processo de síntese no culto de orixás, que são as divindades africanas que resistiram à diáspora forçada na colonização do Novo Mundo, e no culto aos caboclos, que são entidades ancestrais dos indígenas que habitam e que habitavam essa terra. Ambos são cultuados no mesmo espaço físico, sem perder a essência e individualidade de ambos os cultos. Na festividade anual que acontece na casa, o ajô dos caboclos, onde se dedica um dia de festa para celebrar essas entidades, observamos a identidade de cada entidade e os seus arquétipos, e também o que as entidades representam para os iniciados. Sendo as duas manifestações dos caboclos celebradas junto, os caboclos de pena, que é o ancestral do povo da floresta, e o caboclo boiadeiro, o caboclo de couro, é aquele que parte da miscigenação entre o branco, o preto, com o indígena. Ele habita nesse intermédio entre os conhecimentos da floresta e também sua vivência na cidade. Essa análise, ela é feita através de entrevistas com o babalorixá, Fábio, e os filhos da casa, na qual eu me incluo também. em conjunto com o objeto principal dessa pesquisa, que são as cantigas cantadas pelos caboclos durante o ajô. É perceptível também a formação política que há nesse culto e nessa ligação, tanto religiosa, quanto pessoal íntima com as entidades. Uma formação política na lógica da descolonização do pensamento eurocêntrico que é implantado no Brasil. O próximo trabalho a ser apresentado é do discente Carlos Roberto de Resende Júnior, orientado pela professora Rosana Maria Santana Cotrim, com o título Criações Lexicais e Ensino de Língua Portuguesa. Apontamentos e Reflexões sobre a Aplicabilidade e Desenvolvimento da Competência Lexical no Livro Didático. Olá, seja bem-vindo. O título do meu trabalho é a criação lexical e ensino de língua portuguesa com alguns apontamentos e reflexões sobre a aplicabilidade e desenvolvimento da competência lexical em nível didático. O meu objetivo no trabalho foi refletir sobre essa aplicabilidade de tais regras e usos no processo de ensino-aprendizagem pela observação da percepção do fenômeno neológico dentro do livro didático, concebido como instrumento preponderante do ensino brasileiro. A proposta foi analisada na coleção Novas Palavras de Amaral, avaliada pela PNLD para adoção nas escolas públicas brasileiras e tomada como corpus de pesquisa a partir da consideração de alguns apontamentos sobre a percepção do fenômeno neológico nos documentos oficiais PNLD, PCNs e BNCC. O nosso ver esses tais documentos não garantem que o aluno possa reconhecer a importância do fenômeno neurológico em seus variados processos, bem como a capacidade criadora do falante diante deles. Portanto, essa análise foi uma reflexão dela resultantes que reiteram os discursos que primam pela incursão das considerações do ensino do léxico na língua portuguesa, inclusive no livro didático, já que amplamente utilizado nos processos de ensino-aprendizagem nas escolas brasileiras. Ademais, acreditamos caber ao professor reflexivo, além de considerar as avaliações existentes acerca dos materiais didáticos e reconhecer também outras possibilidades pedagógicas que vislumbrem as contribuições das teorias linguísticas. O próximo trabalho a ser exibido é da dissente Tainara Alves dos Santos, orientada pela professora Paula Faustino Sampaio, e o título do trabalho é Estado da Arte, Práticas Rituais de Mulheres Indígenas Voltadas à Saúde Sexual e Reprodutiva. Olá, meu nome é Tainara Alves dos Santos, sou estudante do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal de Rondonópolis, faço parte do programa de Iniciação Científica como voluntária. Meu título de trabalho é o Estado da Arte para Práticas Rituais de Mulheres Indígenas Voltadas à Saúde Sexual e Reprodutiva. Os estudos do curso de Licenciatura em História apresentam e discutem sobre a colonização no Brasil. De todo modo, a colonização do Brasil foi marcada por violência e racismo, causando inúmeras violências aos povos étnico e racialmente diferenciado. Partindo desses conhecimentos históricos que autores e autores indígenas e não indígenas evidenciam, realizam um levantamento das pesquisas publicadas na área das ciências humanas e sociais sobre práticas rituais de mulheres indígenas voltadas à saúde sexual e reprodutiva. O objetivo presente do projeto de pesquisa é constituir o estado da arte sobre práticas rituais de mulheres indígenas voltadas à saúde sexual e reprodutiva. Esse objetivo central realiza leituras sobre representação, etnicidade e saúde. Também procedo estudos para compreender os procedimentos da revisão de literatura nas ciências humanas. focalizando história e dissertações e teses na biblioteca Tielo e nos bancos de dissertações e teses sobretudo nas áreas de história e antropologia e sociologia. A análise dos conteúdos dos artigos, dissertações e teses localizadas no Tielo será empregada a metodologia da etnohistória para realizar um estudo detalhado. Por se tratar de um estudo interdisciplinar, é fundamental compreender os conceitos e os métodos dos estudos de acordo com o enunciado em cada trabalho. A pesquisa está em fase inicial e focada nas leituras. Neste momento, apontamos como resultado o delineamento dos eixos de leituras teóricas e a formulação de perguntas sobre o procedimento de pesquisa bibliográfica. Este trabalho é orientado pela professora doutora Paula Faustino Sampaio. Tainara Alves dos Santos é voluntária na iniciação científica, o que é uma satisfação. Ela participa do projeto Povos Indígenas, Direitos Sexuais e Reprodutivos que Desenvolvam na Universidade Federal de Rondonópolis. O próximo trabalho a ser apresentado é do dissente Kede Kule e orientado pela professora Denise Rocha Aires. O título do trabalho é Intervalo entre a desfolha do capim em Tanzânia e a adubação nitrogenada de manutenção. Boa tarde, meu nome é Kede Kuiê. O título do nosso trabalho é Intervalo entre a desfolha de capim de Tanzânia e a adubação nitrogenada de manutenção, orientada pela professora doutora Denise Rocha Aires. Nitrogênio é um nutriente que deve ser priorizado na adubação de manutenção de capim utilizado na produção animal, sobretudo no sistema pastéis de lotação rotativa, para reduzir perda deste nutriente por lixiviação e, portanto, aplicá-lo nas plantas de elevar exigências em fertilidade do solo panicum máximo. O objetivo é identificar o momento adequado após a desfolha para realizar adubação nitrogenada com capim Tanzânia. O experimento foi realizado na Universidade Federal de Mato Grosso Campo Cuiabá em delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos e cinco repetições. Cinco intervalos entre desfolhas e adubação nitrogenada em 12 dias. No dia zero, essa adubação foi realizada logo após a desfolha. Parceiras experimentais foram vados com cinco decímetros cúbicos. 43 dias após a emergência, realizou-se o corte de uniformização adotando a altura de resíduo de 30 centímetros. Três avaliações em 28 dias. Cada avaliação mensurou-se massa de foliagem, lâmina foliar, colmo, bainha, número de folha e perfilho, massa de raízes, variável mencionada estimou-se número de folha e perfilho, massa individual de folha e perfilho e filocromo e foram submetidas emitindo 5% de probabilidade de erro. Resultado, quanto mais tardia a adubação, menor a massa de folagem, o que demonstra que a adubação realizada imediatamente após a desfolha favoreceu a rápida recuperação do capim tangjânia. Comparado a adubação realizada após 12 dias com o que foi realizado imediatamente após o desfolha e observou-se uma redução de 13% da massa de folhagem, a massa de folhagem é injustificada pelo aumento do filocromo que retardou a emissão de folha e resultou em menor número de folhas e número de folhas por perfil. A folha é a principal fracção colhida pelo animal de maior valor nutritivo e maior teor de proteína bruta de digestão. Concluiu-se que o intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada não afetou o perfil de massa de cada folha e massa de raízes. A adubação tardia é provável que tenha ocorrido alteração no teor de amido na raiz, o carboidrato de reserva utilizado pela gramínea no instante em que há restrição na atividade de fotossíntese. Além disto, é provável que o teor de nitrogênio na raiz de capim tangiana não seja suficiente para suprir a demanda da planta durante 12 primeiros dias de rebrota que foram avaliadas neste experimento. Sendo assim, recomenda-se que a adubação de capim tangiana seja realizada mais próximo possível da desfolha. Agradeço imensamente a professora doutora Denise Rocha Aires e a professora doutora Carlos Eduardo Avelino Cabral. Muito obrigado. O próximo trabalho a ser apresentado é da adicente Bárbara Souza da Silva orientada pela professora Carla Eloísa Avelino Cabral com o título Adubação Nitrogenada altera a massa de forragem do capim marandu no período seco? Olá, meu nome é Bárbara Souza da Silva, minha orientadora é Carla Eloísa Avelino Cabral e hoje eu vou falar um pouco sobre a adubação nitrogenada, altera a massa de forragem e a composição bromatórica do capim marandu no período seco? O Brasil tem grande influência sobre a produção de alimentos no mundo porque nós temos cerca de 214 milhões de bovinos. Desses, 86% são criados a pasto e os que são terminados em confinamento 97% do ciclo de vida desses animais ocorre em sistema de pastejo. Mas essa é a realidade dos pastos brasileiros. Grande parte ou já está degradada ou em processo de degradação e isso acarreta diretamente no desempenho animal. Isso pode ser por conta da estacionalidade forrageira onde o capim ele tem a produção alta nas águas e produz cerca de 20% do seu potencial quando chega ao período seco. E aí vem a problemática do boi tanfona onde o animal engorda nas águas e perde peso na seca. Então, existem algumas estratégias que são feitas a fim de promover o crescimento contínuo desses animais como a adubação nas águas para ficar um residual na seca. E aí, com isso, nós fizemos um experimento a fim de verificar se a adubação nitrogenada realizada no período chuvoso promoverá aumento da macho de forragem e ao mesmo tempo retarde a senescência do pasto, garantindo então um pasto por mais tempo. O experimento, ele iniciou em outubro de 2015 na fazenda da UFMT em Cuiabá, localizada no município de Santo Antônio Leverger, o delineamento foi DIC com cinco tratamentos e sete repetições, onde os tratamentos eram as doses de nitrogênio e essas doses elas foram repetidas nos anos de 2016 e 2017, 17, 18, 18, 19, 19 e 20. Cada parcela experimental tinha 20 metros quadrados de capim marandu e a cada ano era realizada a análise de solo para estimar a dose de corretivo e fertilizante. Os principais resultados. A taxa de acúmulo e a massa de forragem na seca aumentaram linearmente, evidenciando assim a importância da adubação nitrogenada para a produção de massa do capim marandu no período seco. Os intervalos de coleta de forragem não foram influenciados pelo capim marandu e o contrário ocorreu com a massa de forragem e a taxa de acúmulo. O efeito positivo do nitrogênio ele contribuiu para o aumento na massa de forragem e na taxa de acúmulo durante o período seco nas raízes. E com isso a gente pode concluir que a adubação nitrogenada realizada no período chuvoso em pastagem de capim marandu incrementa a massa de forragem e a taxa de acúmulo da forragem no período seco. É isso. Muito obrigada. O próximo trabalho a ser apresentado é da Dicente Juliane Farias Ribeiro de Abreu orientada pelo professor Salomão Lima Guimarães. O título do trabalho é a seleção de risóbio com potencial biotecnológico para redução de inoculante biológico fase 1. Olá, eu sou Juliane Farias Ribeiro de Abreu orientada do professor Salomão Lima Guimarães pela FAPMAT e eu vou apresentar a seleção de risóbio com potencial biotecnológico para a produção de inoculante biológico. A fixação biológica de nitrogênio é um processo natural que é realizado por bactérias diazotróficas de forma livre ou insibiose. Elas transformam o nitrogênio em formas assimiláveis para as plantas de inoculantes. Esse processo tem muita importância na agricultura porque reduz gastos, é sustentável, otimiza as operações no manejo e aumenta a produtividade no campo. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar e selecionar estirpes de risóbio mais eficientes quanto à fixação biológica de nitrogênio e que apresentam um potencial biotecnológico para a utilização como produto biológico na agricultura e produção pela indústria de inoculantes. O local foi na Universidade Federal de Rondonópolis no laboratório de meio ambiente e na casa de vegetação. O delineamento foi inteiramente casualizado com 12 tratamentos e 13 repetições usando o teste Scott Knot a 5% de probabilidade. As variáveis foram número e massa seca de nódulos, volume e massa seca de raízes, massa seca da parte aérea, massa seca total, índice de clorofila, relação à massa seca da parte aérea e raízes e a eficiência relativa das estirpes. Com exceção do número e massa seca de nódulos, pode-se observar que houve efeito significativo para todas as outras variáveis, como o volume de raiz, a massa seca total, a massa seca da raiz, a massa seca da parte aérea. Entrando em destaque as estirpes I01, I17 e I04, que apresentaram valores absolutos maiores em suas variáveis quando comparadas ao tratamento da nitrogenada. Os resultados demonstraram que a inoculação foi eficaz nas condições testadas, promovendo um bom desenvolvimento para as plantas de feijão calpi, sugerindo ser uma tecnologia mais sustentável e com potencial biotecnológico para uso na agricultura. Obrigada pela atenção. O próximo trabalho a ser apresentado é do discente Paulo Henrique Guimarães da Silva, orientado pelo professor Carlos Eduardo Avelino Cabral. O título do trabalho é Qual deve ser o intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do CAPIM-PRS e Biporã? Tudo bem? Meu nome é Paulo Henrique Guimarães da Silva, sou aluno do curso de zootecnia pela Universidade Federal de Rondonópolis e meu orientador é o Carlos Eduardo Avelino Cabral. Eu vim conversar um pouco hoje sobre qual deve ser o intervalo entre a desfolha e a adubação nitrogenada do CAPIM-PRS e Biporã. No Brasil, a maior parte da produção de carne bovina ocorre a pasto e uma forma de intensificar a produção do bovino a pasto, já que é a forma mais barata de se produzir carne bovina no país, é a adubação nitrogenada. Com isso, objetivou-se encontrar qual é o melhor momento após a desfolha, após a colheita do animal dele ter consumido o CAPIM-FORRAGEM, qual é o melhor momento para se realizar a adubação nitrogenada? O experimento foi realizado na Universidade Federal de Rondonópolis, UFR, em casa de vegetação, testando quatro intervalos entre a desfolha e a adubação nitrogenada, 0, 3, 6 e 9 dias após o corte realizava a adubação nitrogenada, entrava com adubo à base de nitrogênio. As unidades experimentais elas se encontraram em vasos com capacidade de 5 decímetros cúbicos de terra. As variáveis avaliadas foram altura, massa da forragem, massa da lâmina foliar, massa do material morto e massa das raízes. Dentre essas mencionadas por mim, a massa do material morto é sem destaque, MMM, foi a única que pode observar um efeito que à medida que se aumentou em intervalos para realizar a adubação nitrogenada, a massa do material morto diminuiu. A possibilidade é que a adubação mais próxima à desfolha, no zero dia, por exemplo, aumenta a taxa de senescência do resíduo que ficou, a taxa de degradação daquele resíduo, decomposição, porque o nitrogênio estimula a planta a rebrota, ele dá um impulso à planta a rebrotar. Como a massa do material morto foi a única variável que sofreu efeito, com o momento da adubação, em medida que se passava o intervalo, a massa do material morto foi a única que reduziu, concluísse que o capim BRS e piporã pode ser adubado em até nove dias após a desfolha. Obrigado a todos, qualquer dúvida é entrar em contato pelo e-mail deixado aqui na tela para vocês. Obrigado. O próximo trabalho a ser apresentado é da discente Ana Caroline Carvalho de Oliveira, orientada pelo professor Tony José Araújo da Silva. O título do trabalho é Sistema de Baixo Custo para Coleta Automática de Dados Agrometeorológicos. Olá, sou Ana Caroline do curso de Engenharia Agrícola Ambiental e hoje eu vim apresentar para vocês o meu projeto sobre Sistema de Baixo Custo para Coleta Automática de Dados Agrometeorológicos. Para a aquisição de dados foi utilizada a plataforma de código aberto NodMCU, o módulo DHT22 para medir umidade relativa e temperatura do ar um sensor de pressão BMP280 um RTC que é um relógio de tempo real um GPS um sensor de luminosidade LDR e um cartão de memória SD para amarecer todos os dados coletados para posterior análise. O sensor DHT fez as medidas de umidade e temperatura na faixa de menos 40 graus Celsius a 80 graus Celsius e de umidade relativa de 0 a 100%. O sensor de pressão utilizado fez as medições de 300 a 110 hectopascal com precisão de 0,12 hectopascal. Assim, ele faz leituras através das portas de trás D4, D5, D6 e D7. Já as leituras feitas pelo sensor de chuva foram feitas através das portas D0 e A0 do NodMCU. Ambos foram alimentados a uma tensão de 5 volts da saída de alimentação da placa. A prototipagem foi desenvolvida em uma protoporte de 830 pontos utilizando cabo jumpers de 200 milímetros para conexão de todos os sensores e as respectivas conexões da plataforma NodMCU. Para a programação dos módulos foram utilizadas bibliotecas prontas e foram inseridas através do gerenciador de biblioteca do ambiente do Arduino. Para a utilização remota dos dados em tempo real foi utilizada a plataforma IOTI onde foram desenvolvidos aplicativos para visualizar os dados dos sensores de temperatura, umidade e pressão em tempo real com intervalo de leitura de 10 segundos. Os dados coletados foram analisados com base na extensão meteorológica presente no campus para fins de comparação. A coleta de dados aconteceu durante um período de sete dias do dia 20 de 8 de 2021 a 27 de 8 de 2021 das 0 horas às 19 horas. A primeira etapa foi a aquisição dos dispositivos eletrônicos logo em seguida a obtenção de sensores de baixo custo para medir temperatura e umidade relativa do ar e pressão atmosférica. A terceira etapa foi o download do software para acionamentos da leitura dos dados climáticos captados. A quarta etapa foi a montagem do sistema e a quinta a coleta dos dados no sistema experimental. A última etapa foi a coleta de dados da estação meteorológica da UFR para fins de comparação. Os gráficos correspondem às médias das coletas de dados realizadas nos horários especificados durante o intervalo de sete dias em que o sistema foi utilizado. Observando os gráficos é possível ver com clareza a consistência nos dados da iniciação científica em relação à estação meteorológica do campus da UFR. Logo, com a pesquisa realizada e o protótipo desenvolvido, identificou-se que os valores captados pelo sistema experimental de baixo custo são confiáveis e que os dados deixam bem clara a viabilidade do equipamento de maneira didática ou de forma pedagógica. Obrigada. O próximo trabalho a ser apresentado é da discente Aline Martins Araújo orientada pelo professor Carlos Eduardo Avelino Cabral. O título do trabalho é Aplicativo Pastejar Estimativa da Massa de Forragem de Pânico Máximo por Meio da Altura do Dózel. Olá, meu nome é Aline Martins Araújo e o meu orientador é o Carlos Eduardo Avelino Cabral. Somos da Universidade Federal de Rondonópolis e o meu resumo é sobre o aplicativo Pastejar Estimativa da Massa de Forragem de Pânico Máximo por Meio da Altura do Dózel. A altura é um método indireto muito utilizado para determinar a entrada e saída dos animais pela taxa de lotação. Ela melhora a eficiência produtiva do sistema e concede uma boa estrutura foliar que vai estimular melhor o consumo dos animais e favorecer um vigor da rebrota diminuindo o gasto das reservas energéticas da planta. Então, o meu objetivo foi correlacionar a massa com a altura dos passos e estabelecer uma equação de predição da massa a partir da altura. A metodologia foi realizada coletando dados de cinco artigos e duas teses que foram realizadas entre 2003 e 2019 totalizando 101 dados que foram feitas análise de correlação dessas alturas e dessas massas e um teste de F para um modelo de equação linear ambos testados a 5% de probabilidade de erro. os dois modelos foram um descontínuo em extrato de 15 a 40 cm de 41 a 80 e de 81 a 120 cm o modelo contínuo com R² a 0,91 então os resultados foram que realmente a altura tem uma boa correlação com a massa de forragem e uma boa estimativa foi averiguada sobre ambos os modelos porém foi observado uma super estimativa nas alturas acima de 42 cm e uma subestimativa em alturas menores que 42 cm já o modelo descontínuo ele teve uma melhor acurácia nessa estimativa a acurácia foi obtida pelo ajuste de coeficiente de cada extrato e demonstrou que o maior coeficiente foi encontrado no primeiro extrato de 15 a 40 cm então podemos concluir que a altura tem uma boa correlação de massa de forragem e o modelo descontínuo está mais adequado para estimar a produção de forragem a partir da altura do docel e esses modelos essa equação ela vai auxiliar ao produtor para ele tomar melhor decisões sobre o manejo da pastagem poder gerir melhor a taxa de lotação e posteriormente aumentar a capacidade de suporte muito obrigada qualquer dúvida pode entrar em contato neste e-mail o próximo trabalho a ser apresentado é da discente Keliane Pereira dos Santos orientada pelo professor Tony José Araújo da Silva com o título desenvolvimento de um contador automático de baixo custo para avaliação física de sementes e relativamente longo porque ela exige a contagem das sementes e também porque devemos considerar que elas não possuem uma certa uniformidade de tamanho e formato o objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de equipamento dotado de um sistema de contagem automática utilizando para isso o Arduino que é uma plataforma de protocolo de programação eletrônica tem uma placa única e é projetada com um microcontrolador então o projeto foi desenvolvido e executado no grupo de pesquisa encerrado no PEC composto por essa placa e por um LED que emitia um feixe de luz infravermelho é refletido pelo objeto que estiver à frente do sensor no nosso caso a semente e por sua vez ele é detectado por um segundo componente que é o fototransitor e então o funcionamento dele é feito porque ele possui um coletor e um emissor e a base que é ativada ao receber o feixe de luz infravermelho é essa mostrada na figura ao lado por em si ele contém dois componentes que são presos ao suporte de baixo que é o LED que emite o feixe de luz e o fototransistor que capta o feixe de luz emitido então o protótipo foi desenvolvido basicamente com três componentes o primeiro deles é o alimentador vibratório cônico integrado na forma de espiral nas laterais do equipamento um sistema mecânico de vibração que é responsável por alimentar o equipamento e ordenar as sementes na esteira e também uma unidade óptica de contagem de sementes que era composta por esse sensor microcontrolador então para contagem das sementes esse sensor ele foi aclopado ao módulo receptor de luz a laser desenvolvido especificamente para o Arduino e as sementes passaram foi gravidade entre esses dispositivos conectados à pá e quando o sensor não recebia o sinal de laser somava mais um na contagem e esses aqui são os componentes citados anteriormente e dessa forma a contagem acontecia a partir do momento que o grão influenciava nessa intensidade de iluminação esse daqui é um print da plataforma de desenvolvimento do Arduino que foi onde nós desenvolvemos o código utilizado no microcontrolador então para fazer a calibração foi realizado um teste com intervalos regulares de 2.500 milissegundos com três expedições realizadas durante um minuto então após a passagem das sementes na sequência as sementes eram contadas manualmente e assim feita a comparação com o resultado obtido no contador e por fim determinado o valor de erro de contagem como é mostrado aqui na tabela então a análise dos dados ela permitiu verificar que nem todas as determinações realizadas foram eficientes entretanto foi possível fazer uma readequação no código e assim uma correção do intervalo de leituras eu gostaria de agradecer que é o grupo de práticas em Alvesola a Universidade Federal de Rondonópolis e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico O próximo trabalho a ser exibido é da adicente Stephanie Teodoro orientada pela professora Edna Maria Bonfim da Silva o título do trabalho é Desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizada com controle e monitoramento remoto utilizando tecnologia IOT de baixo custo Olá sou Stephanie Teodoro vou apresentar o trabalho hoje de desenvolvimento de um sistema de irrigação automatizada com controle e monitoramento remoto utilizando tecnologia IOT de baixo custo minha orientadora é a professora doutora Edna a agricultura familiar se diferencia dos demais tipos de agricultura pois a mesma é caracterizada por produzir com uma pequena área e uma variedade de cultura e cuja administração e a mão de obra são formadas por um grupo familiar como o próprio nome diz o emprego de novas tecnologias para os pequenos produtores é pouco um dos fatores está ligada principalmente no custo elevado entre essas tecnologias temos a de irrigação que se tem atualmente disponível no mercado com uma grande diversidade de sistemas equipamentos e sensores capazes de realizar o manejo da irrigação de forma automática adicionando assim água nas plantas na hora e na quantidade microcontroladores o Arduino é uma plataforma de código aberto capaz de desenvolver diversas operações na área de automação pois atualmente uma grande variedade de sensores módulos próprios do quais pode ser analógicos ou digitais o objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema de monitoramento e controle remoto de irrigação para a agricultura familiar de baixo custo de forma acessível isso foi realizado na Universidade Federal de Rondonópolis Instituto de Ciências Agrárias e Tecnológicas utilizando a placa de código aberto de plataforma NodeMCU essa placa tem sua programação semelhante a do Arduino porém o torna a mesma superior e o fato possuir um módulo Wi-Fi que torna possível automações através da tecnologia IoT para a aquisição dos dados foram utilizados sensores de umidade do solo para acionamento da irrigação foi utilizado um módulo Relé próprio que pode ser acionado em comandos digitais vindo da ESP-8266 o código de automação foi desenvolvido na IDE que é um ambiente de desenvolvimento integrado para plataformas de alguns microcontroladores para criar página web e monitoramento a qual exibirá o valor da leitura do sensor a portas que poderão ser acionadas remotamente os resultados inicialmente foram feitos os testes de funcionamento sem conexão com a internet foi realizado ainda um monitoramento de 15 dias utilizando a cultura da rúcula em vaso realizando um monitoramento com intervalos de 12 horas podemos concluir que o sistema de monitoramento de irrigação via internet vem para contribuir com os recursos e assim facilitando o dia a dia deles com tecnologia muito obrigada com essa apresentação nós finalizamos a exposição dos trabalhos que foram sorteados acabamos de colocar aqui eu e a professora e a gente ao mesmo tempo o link para que vocês possam preencher a nossa lista de presença para que nós tenhamos um controle de quem esteve presente aqui na sessão lembro quem quiser fazer algum comentário o chat está aberto pode fazer nós podemos direcionar aos autores nós temos ainda alguns minutinhos mas de qualquer forma eu já quero parabenizar novamente todos os trabalhos que foram apresentados e não apenas aqueles que foram sorteados mas todos que foram submetidos e aprovados para o nosso seminário são trabalhos excelentes apresentações excelentes então fica aqui o nosso parabéns para pelo desenvolvimento desse trabalho desenvolvimento em um período pandêmico com várias restrições mas que ainda assim vocês conseguiram desenvolver tão bem então todos os méritos aos discentes e aos orientadores de todos os trabalhos que foram submetidos e aprovados para o nosso evento são trabalhos de excelente qualidade lembro não se esqueçam de preencher a nossa lista de presença a Carolina falou que não está conseguindo abrir o link deixa eu ver Carolina vou copiar novamente aqui para você veja se esse abre esse último por favor Carolina acabei de mandar o link aqui no chat verifique se você consegue acessar esse último link o André falou que deu certo isso por favor copia e encolhe no navegador que facilita o preenchimento lembro que todos os trabalhos encaminhados para nós em formato de link serão disponibilizados nós criamos um canal do YouTube da PropGP e nós vamos organizar em playlists e os trabalhos ficarão disponíveis lá se tiver algum trabalho que por algum motivo não pode ser disponibilizado na página do YouTube nós pedimos que entre em contato para nos avisar que aí nós não disponibilizaremos os demais que forem possíveis de serem disponibilizados estarão lá para que vocês possam acessar nós fizemos esse sorteio por conta da nossa restrição de tempo nós ainda temos um cronograma cumprido no dia de hoje estamos desde o dia de ontem com o nosso evento e também nossas restrições técnicas nós precisaríamos de várias salas simultâneas para poder viabilizar a apresentação de todos os trabalhos e por enquanto nós ainda não temos uma equipe grande o suficiente mas de qualquer forma fica os nossos parabéns pelo desenvolvimento de todos os trabalhos dos excelentes trabalhos aqui todo mundo colocando parabéns no chat muito importante nós estamos aqui por vocês discentes vocês fazem parte de tudo isso sem vocês não seria possível então todos os nossos parabéns ali o desenvolvimento do trabalho que vocês tiveram ao longo do ano aproveito também para lembrar a todos que hoje à tarde nós temos mais um evento mais uma palestra palestra da pós-graduação então passo para convidar a todos para palestra sobre contribuições da pós-graduação para o desenvolvimento através da inovação todos estão convidados hoje a meia da tarde nós vamos iniciar esse evento conto com a presença de todos e à noite hoje também teremos as apresentações de trabalho os seminários das pós-graduações agradeço novamente a todos vou encerrar a gravação a gravação a gravação Obrigado.